A colisão envolveu essa moto e a Montana, na rua Itapuã, esquina com a rua Aralibóia, bairro La Salle, em Pato Branco, na tarde desta segunda-feira. O condutor da moto ficou ferido. Uma equipe do SAMU prestou atendimentos e encaminhou para atendimento médico. Quem ocupava o veículo de passeio não se feriu.